Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, vídeo de hoje, meta de janeiro de 12 mil reais, será que eu atingi, não atingi, quantos dias eu tirei de folga, teve São Paulo no meio do caminho aí em janeiro, tô filmando com a tela em pé porque aqui não tem blá 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 nem mimimi. Quando eu vou falar alguma coisa relacionada aos valores, eu gosto de filmar a tela do meu aplicativo, do app, então vamos lá pra tela que eu vou falando com vocês e vocês vão vendo aí ao vivo, sem blá blá blá, sem conversa fiada né galera. Então galera, isso aí é a tela do meu aplicativo, eu já abri ali na semana do dia 28 de dezembro, é 3 de janeiro, sendo que essa sexta-feira que vocês estão vendo aí de R$75,87 é o dia 1º de janeiro. Essa corrida foi o seguinte, eu rodei no dia 31 e tocou uma corrida na meia-noite e pouquinha, e aí eu fiz essa corrida, foi até pra Cidade de Deus, pra São João de Meriti, lembro bem dessa corrida. Então, R$75 e no dia 1º eu tive folga, eu folguei dia 1º, isso aí só foi uma corrida emendando no meia-noite e pouquinha. Vamos lá, um dia de folga, sábado R$498, dia 2,55, domingo dia 3, R$488,92, vamos pra próxima semana. Vamos lá, próxima semana, de 4 de janeiro a 10 de janeiro, vamos lá, segunda R$386, terça R$459, folguei na quarta-feira, dois dias de folga. Quinta R$367,33, sexta folguei também, três dias de folga, vamos lá, sábado R$606, domingo R$626, isso aí foi dia 10 de janeiro, vamos pra próxima semana. Bora, vamos lá, de 11 a 17 de janeiro, vamos lá, segunda R$514, dia 11, terça R$454, quarta R$450, quinta R$415, sexta R$428, sábado R$378. E vamos lá, domingo eu folguei também, aqueles 30 reais, aquela corrida que tu vira meia-noite e dois, toca dentro da corrida anterior. Então, quatro dias que eu folguei até agora, que a galera acha que eu rodo todo dia, né, bem assim não, galera. São quatro dias de folga já em janeiro, essa semana fechou R$2.672, vamos pra próxima semana. Vamos lá, essa aqui foi a semana de São Paulo, galera. Então, vamos lá, segunda R$417, essa semana eu rodei em São Paulo, quem é novo aqui no canal, fui pra São Paulo, pra fazer esse teste de rodar uma semana lá. Terça, R$366, R$438, essas corridas todas foram em São Paulo, quinta-feira foi dia 21, que foi o meu aniversário, que eu fiz até o lance lá da pizza com a galera de São Paulo, com os motoras de lá, cinco dias de folga, vai contando. Sexta, R$375, sábado, R$185, R$230, esses valores menores, sábado e domingo, porque eu rodei só metade do tempo. No sábado era aniversário do meu sobrinho em São Paulo, só rodei na parte da manhã até duas horas da tarde. E no domingo também rodei até duas horas, três horas da tarde, se não me engano, porque eu vim embora. Eu tinha que parar mais cedo, senão eu conseguiria chegar aqui, ia chegar aqui muito tarde. Mas vamos botar como se fossem esses dois dias trabalhados. 55 corridas, isso é bom vocês prestaram atenção, porque são poucas as corridas, porque eu só foco corridas longas, 2014. E agora vamos para a última semana, que é a semana que eu estou até falando. Essa semana aqui foi meio doida, vou explicar porquê. Terça, segunda-feira, R$388,50. Na terça, segunda-feira eu tive uma reunião, até com a galera da Stop lá. Na terça, baixo também, porque eu fiquei gravando muito vídeo, um vídeo só, mas levou muito tempo para gravar esse vídeo. Lá na Stop Club é aquela parceria que eu estou fazendo para a gente, para os motoras. Na quarta-feira, R$351,00. Essa quarta-feira foi aquela confusão da Unidas, quem acompanha o canal sabe, que eu fui parado no meio do dia, falando que o carro não estava sendo pago, maior confusão, eu estou até entrando com uma ação contra a Unidas. Na quinta-feira eu fui lá, eu já tinha até agendado de alugar um carro na Localiza, eu já ia entregar o carro da Unidas e pegar um da Localiza que estava mais barato. E fiz R$400,00. Aí olha como os ganhos vão subindo. Na sexta-feira, R$451,00. No sábado e no domingo foi aquela maratona que eu fiz de R$36,00, que virou 40 horas online direto, que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Então foi R$531,00 no sábado, no domingo foi R$1.112,00, que foi no dia 31. Entendeu? Eu trabalhei, foram 31 dias de janeiro, sendo que eu folguei 5. 26 dias trabalhados. Vamos lá para os ganhos. mensais. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, clica aqui. Ganhos mensais. Está abrindo aqui. Vamos lá, galera. Clicar de novo. Não foi. Bora! Senão o vídeo vai ficar longo. Boa! Vai, agora foi. Ganhos mensais. Está zerado, que eu ainda não rodei em fevereiro. Eu vou começar a rodar só dia 2. Eu estou tirando o dia de folga de primeiro, que eu estou descansando. Atenção. 11.712. Então, eu não bati a meta dos 12 mil. Quase bati, devido àquele problema que eu tive na Unidas. Que aquilo ali foi 9 horas da noite. Eu faria ali mais uns R$150,00. E no dia posterior, eu aluguei o carro na Localiza, só que eu só consegui ficar online 11 horas da manhã. Quer dizer, esses R$290,00 que ficou faltando, R$288,00, eu teria feito se não fosse esses imprevistos que acabou acontecendo. Mas está valendo, tudo é válido. Não cheguei na meta, mas cheguei bem próximo. Deixa eu voltar para falar com vocês tete a tete. Vamos lá, galera. Esses barulhos aqui, começou a chover aqui agora. Onde eu estou? Em casa, em Nova Iguaçu. É, de repente o áudio vai ficar com esses barulhinhos. Então, vamos lá, galera. Meta era de R$12.000,00. Cheguei a R$11.700,00. Como eu falei, teve esse imprevisto que me prejudicou muito. Que eu até vou mover a ação contra a movida. Quem não sabe, acompanha o vídeo aí que eu vou falando sobre isso. Eu vou passar para vocês o passo a passo de como vai ser a ação. Mas vamos lá, galera. O que me perguntam muito? Qual a quilometragem que tu fez? Qual é o custo de combustível? Vamos lá. Custo de combustível. Se fosse GNV, é de 20% a 25% que se gasta. Sempre. Custo no líquido é de 30% a 35% do faturamento. Quem não entende, às vezes a pessoa que está assistindo aqui, vê aqueles R$11.700,00. Pô, mas tem que tirar o custo da R$99,00. Não, aquilo ali é o que o motorista já recebeu pela corrida. Já descontado todas as taxas da R$99,00. Daquilo ali tira-se o quê? O combustível. Ah, meu carro é alugado. Então, tu tem que tirar a conta do teu aluguel também do carro. Ah, meu carro é financiado. Eu já acho que financiado não é para tirar daquela conta, porque tu está juntando um valor em cima do carro. Está entendendo? Você compra um carro de R$50,00, deu R$20,00 de entrada, mas falta R$30,00. No final, tu vai pagar o carro e vai ter o teu R$50,00 ali no bem. Está entendendo? Financiado eu não faria essa conta, não. Alugado faria, porque você não está juntando dinheiro nenhum. Então, ficou nisso. Quilometragem ficou difícil, por quê? Quem sabe eu fui tomado. Tomaram o carro que eu estava rodando no meio do dia. Eu não sabia nem a quilometragem que estava naquele momento. Eu também fui a São Paulo, voltei. Isso não entraria na conta. Eu não posso, não tem como falar para vocês quantos quilômetros eu rodei em janeiro. Mas deve ter sido assim em torno de 10 mil quilômetros. As minhas quilômetros são altas, sempre. Mas ainda consigo obter um lucro legal. Por quê? Dos R$11,700, bota-se aí 30%. Vou fazendo a conta aqui ao vivo, cara. 30%, R$3,300. Bota aí que foram uns R$3,200, mais ou menos, de combustível a R$3,500. Vamos botar R$3,500. Bota R$3,700. Quanto que deu de lucro? R$9,800, R$8,000. Pô, tá bom. Não um lucro de R$8,000. Ah, Dario, tu estava pagando carro de locadora. Beleza. Quanto custa o carro de locadora? Eu pago em torno de R$2,000 por mês. Ganhei R$6,000. Mas se eu estou com o meu carro próprio, ganharia R$8,000. Cada um sabe a conta que tem que se fazer. Entendeu? Tipo assim, daqui a 15 dias eu vou estar com o meu carro. Estou comprando um carro. Já está quase fechado o negócio já. Quase fechado. Vou falando mais para frente sobre o carro que eu estou negociando. E o carro que eu comprei. Já está em pauta isso aí. Isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Está gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo? Ative o sininho da notificação assim que se inscrever. É isso aí. Tamo junto. E vambora rodar, galera. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL